...energia da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita com os senhores e os senhores deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do seu avô Ney Lopes de Araújo Costa, encaminhado por meio do Fale com as comissões, no qual relata a constante queda de energia no hospital Felício Roxo e solicita manifestação da CEMIC sobre a questão. Oi, maestro, tudo bem com a senhora? A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou com relatores os deputados. Projeto de lei 2.418, barra 2.021, no primeiro turno do deputado Bim da Mulância. Projeto de lei 3.2623, no primeiro turno do deputado Gil Pereira. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão, votação de proposições. Passo a palavra ao nosso vice-presidente, deputado Bim, para que ele possa ler o requerimento de nossa autoria. O requerimento... Já me passou uma só para o requerimento. Requerimento de comissão número 9.808, barra 2.024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, este que subscreve, Gil Pereira, nosso presidente. Requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater com o presidente da CEMIC, Companhia Energética de Minas Gerais, Reinaldo Passenese, as reprovas de pedido de conexão para projetos de micro... mini geração distribuída devido ao fluxo reverso na área de consensão. Em medida, é provocado o fechamento de aproximadamente 1,2 mil empresas no setor de energia solar e 12 mil demissões de Minas Gerais, segundo fonte FMGD. Fonte Mineira de geração distribuída. Dados apresentados na 24ª Reunião Pública Ordinária da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que discutiu esse assunto em 9 de julho de 2024, assina Gil Pereira. Excelentíssimo senhor presidente, requerimento de número 9.995, barra 2024. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência no artigo 105 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater o reaproveitamento da reciclagem dos módulos fotovoltaicos, sala de reuniões, 16 de julho, assina Gil Pereira, nosso presidente. E requerimento de número 8.826, barra 2024. Gil Pereira e Ricardo Campos assinam, requer que estes que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento, que sejam encaminhados ao Ministério da Fazenda, à Sudene, ao Ministério de Minas e Energia, e à Anel e à Secretaria de Tesouro Nacional e às notas taquigráficas da décima reunião ordinária desta comissão, que teve a finalidade de debater com a presença do superintendente do Banco do Nordeste de Minas Gerais, os projetos do banco voltados para a energia renovável de Minas Gerais para conhecimento. Assina Gil Ricardo. E requerimento, deputado Gil Ricardo, requerimento em número 8.727, barra 2024. Excelentíssimo senhor presidente desta comissão, Minas e Energia, e os deputados que este subscrevem, assinam Gil e Ricardo, requerem vossa excelência nos termos do artigo 233.12 do regimento interno que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais o pedido de informação sobre os pontos existentes de risco de inversão do fluxo de energia e na rede elétrica no estado de Minas e que tem prejudicado a instalação das unidades de microgeração fotovoltaica e quais as áreas foram deste risco, informando o número de ligações e os eventuais obstáculos nessas áreas críticas, solicitando ainda que seja enviada a listagem de todos os pedidos de pareceres com status de situação presente e o prazo para o protocolo e fase para análise até aprovação. Sala de comissões, deputado Ricardo e deputado Gil Pereira. Tem mais algum? Em votação, em discussão, os deputados favoráveis permanecem como estão, ficam aprovados os requerimentos e devolvo a presidência ao nosso líder e presidente Gil Pereira. Agradeço ao nosso vice-presidente, Binda Ambulância. tem mais um requerimento aí. é o requerimento que encaminhar a CEMIG sobre o hospital Felício Roxo, que realmente está com queda de energia e realmente o hospital não pode ter isso. Então, nós vamos colocar em votação o requerimento encaminhado ao presidente que, para que ele possa tomar providências urgentes e o hospital Felício Roxo não pode ficar sem energia. Em discussão, o requerimento, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Indago, senhores deputados, se tem mais alguma matéria a ser apresentada. Agradeço ao deputado Binda Ambulância e Adriano Alvarenga, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.